Polícia, secção trânsito, labele, controla, carreta, tula, contentor, neberralo, passam, e a hora, serviço, tamba, la, ihalei. Parte polícia, recomendaba, governo, produz, lei, ruma, roda, regula, operação. Comandante trânsito, município, Dili, inspetor, domingo, sarmento, gama, bazornalista, e a quartel, penitele, Dili, quarta-feira, ne, de, han, penitele, labele, controla, carreta, roda, sanulure, singrua, neberralo, operação, e a tempo cala, tabala, ihra, base legal. Pedefale, ihra, tempo, ou hora, serviço, para, velho, amosso, acidente, baracliu, tamba, acidente, baracliu, envolve, motor, ou, careta, contentor, sina. Inspetor, domingo, sarmento, gama, relata, durante, ne, careta, bot, sina, ne, ha, moço, acidente, je, capital, Dili. Acidente, ne, be, envolve, careta, tula, contentor, acontece, e, bairro, Pite, rodihamate, jovem, ida, ihra, comorobesica, escola, São Miguel, Nian, no, ikus, liu, ihra, mandarim, sábado, foi na lais, né? João da Costa, bar, RTTL.